Não ter o nome do pai na certidão de nascimento ou na identidade é um problema que muitas pessoas enfrentam por toda a vida. Uma falta que é mais do que mera burocracia. Para mudar esse retrato, a Defensoria Pública criou o projeto Pai Presente. O objetivo é garantir o direito de se ter o nome do pai no registro civil. Hoje, um mutirão no Largo Glênio Pérez divulgou o projeto e orientou a população. O direito de ter um pai e saber a verdadeira identidade é de todos. Mas a figura paterna não faz parte da vida de muita gente. Buscando mudar essa realidade, o projeto Pai Presente auxilia na inclusão do nome do pai no registro civil. No mutirão, a Defensoria Pública dá orientações jurídicas e explica por que o reconhecimento da paternidade é essencial. É uma questão de dignidade para a pessoa ter, na sua certidão de nascimento, tendo seus documentos, o nome do pai, o nome da mãe. Eu sempre digo assim para os meus assistidos, a gente não pode obrigar um pai a dar carinho para um filho, mas a gente pode obrigá-lo a registrar. Somente este ano, em Porto Alegre, o projeto já enviou 370 cartas convidando mães que tenham registrado os filhos apenas no nome delas para comparecerem à Defensoria e indicarem o suposto pai. Quando necessário, elas são encaminhadas para teste de DNA gratuitamente. São realizados, em média, 230 exames por mês. Em casos em que o suposto pai não reconhece o filho, é necessário entrar com uma ação judicial. E se ele se negar a fazer o teste, a paternidade é presumida e o registro é realizado. Mas aqui, o objetivo é mostrar que a presença do pai é importante e não apenas o nome na certidão. Do grande contingente, por exemplo, hoje de menores internos que nós temos na fase, que é a antiga FEBEM, mais de 90% deles ou não tem pai registral ou não tem pai presente. Então, nós vemos muitas vezes mães heroínas que tentam suprir essa necessidade e a gente diz mãe que é mãe e pai. Mas, na verdade, psicologicamente falando, a mãe e o pai, elas têm funções diferentes na vida de um filho. Apesar de nunca ter feito o registro, o pai de William sempre esteve por perto. E o plano era corrigir a falta do nome na certidão. Mas, há dois anos, Carlos Humberto faleceu. E hoje, a avó paterna e a mãe vieram garantir o direito de William de ter o nome do pai. Bernadette vai fazer o exame de DNA, reescrever a história de William e realizar o desejo de Carlos Humberto. Já tinha corrido para fazer isso aí, para cumprir a última vontade, o pedido que ele fez para mim, né? Cuida do meu filho. Eu estou fazendo, né?